Vou falar uma mensagem pro Mauro Aqui é o Francisco aqui Todo mundo tem que dar uma mensagem pro Mauro na fita e depois te dá a fita pro Mauro Aqui ó, grava o Francisco aqui o Francisco tem coisa pra falar Fala aí Pera aí, o Francisco tem coisa pra falar Grava o Marco, o Marco vai ter que falar Abraça o Marco pro lado Marca que vem pra falar Dá mensagem Tá bom, Celeste, agora é só ver Ok, aqui ela está, vem aqui Olá! Olá! Estamos gravando isso Me amo, ok Me amo, ok? Me chamo Me chamo Esse tape é pro Mauro Então, dê uma mensagem Mauro, eu vou ficar triste Eu sei! Um grande jogo ontem, Mauro E foi maravilhoso ver você pegando o trofé Nós te amamos Eu te amo! Uma vez Bom, para! Pode falar? Mauro Você sabe que você é uma pessoa muito importante para mim E depois que eu te conheci Depois que eu te conheci melhor Eu vi uma pessoa maravilhosa que você é E eu sei que você é um bom esposo Um maravilhoso pai E você sabe que eu te considero como um filho Ok? Seja bem vindo Sempre que quiser Beijos! Mil! Até! Achei? Aniversário dela ainda A desfida é dele e aniversário dela Que gostoso! Imagina! Não! 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 Quê? Quarenta quantos anos? Quarenta o quê? Quarenta o quê? Quarenta o quê? Quarenta é você Que gostoso! Que gostoso! Eu te amo! Eu sempre vejo em breve Em abril! Take care, meu amigo! Adios! Obrigada! Vem para mais. Vem para mais. Vem para mais! Vem para mais! Vem para mais. Vem para mais! 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 No! Não! Como é? Vem para mais! Say bye, Sol. Say bye. 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 See you again. Come on back. Come visit. No, Felipe. No, ok, ok. Bah-Roo! 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 Pegue aqui, Paulo. Pegue aí. Mas foi bom igual a gente sinto dentro de uma tira, Fiore! O Brasil é maravilhoso 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 O Brasil é maravilhoso